Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu deixo mais um vídeo pra vocês, galera Dessa vez aqui estamos no Bloodstriker, mais um vídeozinho de Bloodstriker Dessa vez aqui estamos no modo Sniper Estamos no modo Sniper aqui, num deserto aqui E vamos que vamos, clã estamos de Sniper aqui Estamos de rugir do Balgora aqui Mas eu vou pegar outro Sniper aqui que eu equipei E eu equipei outro Sniperzinha Que é a... deixa eu pegar aqui ela Nossa, maldito! Como assim? Mano, como que eu errei esse tiro, clã? Vamos pegar essa Sniperzinha aqui Que essa Sniperzinha aqui é a que eu estou curtindo pra caramba no jogo O cara que é a Hangmiton MSR Cara, essa Sniperzinha é muito boa porque ela é bem leve E o tiro dela também é bem preciso Então eu estou achando ela bem da hora, essa Sniperzinha aqui Estou achando uma das melhores do game E vamos que vamos, clã! Vamos ruxando por aqui, ó Vamos pegar aquele maldito ali, ó Meu Deus, cara! Só porque eu falo que a Sniperzinha é boa, mano Eu não consigo matar ninguém, cara Não sei porquê Não sei porquê essa doença, mas vamos que vamos, clã! Vamos tentar ficar MVP aqui Tem poucos caras na sala ainda A partir do começo agora Eu espero que entre mais gente na sala Porque senão a sala vai ficar miada E vamos que vamos! Eu estou com uma gripezinha também, a criana Então a minha voz pode falhar algumas vezes Eu não sei, mas vamos lá, clã! Vamos focar no game agora Tem cara aqui em cima, né? Nossa, como que eu errei? Nossa, tá! O cara pulou... O cara pulou de coquinha, mano! O cara pulou de abaixado, mano! Ah, não, cara! Ah, não, Champson! Ah, não, Champson! Você tá de brinques, Champson? Tá ali em ele, ó Tá ali em o Champson Meu Deus, Champson! Meu Deus, Champson! Valeceu, né? Ai, ai, ai! Nossa! Eu dei um beijo no cara, cara! O cara tava atrás de mim, mano! Olha o Champson aqui de novo! Deve ser o Champson! Valeceu, Champson! Vai ficar morrendo o Champson! Porque... Agora... Ah, mano! Como assim? Não, Tomili! Não, Tomili! Assim não, Tomili! Vamos lá, clã! Vamos que vamos, clã! Mapinha do deserto Se você não conhece o Lulet Strike, cara O link tá na descrição do vídeo É só você clicar aí Que você vai jogar o game Ai, caramba! Como não posso errar? Meu Deus! Meu Deus, cara! Eu atirei em cima do... Ah, que mentira, mano! Que mentira, mano! Eu atirei em cima do cara Não pegou a bala, mano! Vamos lá, clã! Tamo 12 barra 8 12 barra 9, quer dizer, né? 12 barra 9 Tamo morrendo pra caramba Mas é a vida, cara No Lulet Strike Eu sou um péssimo sniper no Lulet Strike, cara Da moral Eu sou o péssimo sniper no Lulet Strike Mas a gente vai treinando aqui A gente vai treinando Tentando aprender como jogar sniper no Lulet Strike E vamos que vamos Cadê os caras? Cadê os niggas? Galera, tô na partida aqui Que quem mata 40 primeiro É, acaba Quem mata 40 primeiro Ganha a partida Ou então o tempo tem que acabar, ó Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô tirando sem mira mesmo Meu Deus, cara! O tiro não pega, mano! Pegou finalmente! E acabou a bala Já tem mais um aqui, ó Cadê? 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 Tá cadê? Achei miserável Ah, não, cara? Não, cara, não, cara! Tamo 13 barra 11 O Champsion tá em primeiro ali Já dei a metem um red Na cabeça de ninguém aqui Como eu tô errando muito tiro, mano Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Tô errando muito tiro, mano! Cadê o cara? Pegando mais outro aqui Vamos passar o Champsion, cara! Agora eu fiquei bolado, clã! Agora eu fiquei bolado Eu vou passar o Champsion, hein? Vem cá, Champsion Errei Isso aqui é o Champsion, ó Me pegou Pega, Champsion! Pega, Champsion! Na cabeça, Champsion! Mais outro aqui Vem arrombado Ah, então você quer vir na faca Então você quer vir na faca Mais um nigrinha aqui Nigrinha Nigrinha Nigrinha, você morre, nigrinha Você não é de ferro, não, nigrinha Você não é de ferro, não, nigrinha Tem mais um aqui que eu tô ligado Tem mais um aqui que eu tô ligado Ele quer vir na faca Nossa senhora! Já são 6 kills seguidas, mano O cara falou A minha WP é muito ruim Como assim, mano? Como assim, mano? O cara falou que a WP dele é muito ruim, tá ligado? Ah, então as outras são diferentes que a sua, né, Bag? Olha o Champsion aqui Já pegamos o Champsion de novo Já é 7 kills seguidas, clã! Vamos pra mais um Opa, o cara faleceu ali Faleceu não, o cara passou ali Tamo 20 barra 11 Já passamos ali o Champsion Tecamos esse cara aqui, ó Então a gente pode matar na faca Ah, mano! Não, mano! O cara só conclui na faca, mas O cara passou a lambir na minha cabeça, mano Ah, errei ali Matou o carinha Vamos lá, vamos lá Cara, essa sniperzinha é muito da hora, cara Quando você começa a acertar as balas nelas, cara Parece que as balas vão entrando E vão entrando E vão entrando E ai, que delícia, cara Que viagem é essa, clã? E vamos que vamos, clã! O cara me passou aqui O Champsion já me passou, hein, mano? Como assim, não, Champsion? Aí não dá, né, Champsion? Cadê você, Champsion? Opa, já vi um carinha ali Cadê? Pera no lagzinho Porque eu tô jogando pelo navegador Tô jogando pelo navegador Porque o lagzinho O lagzinho do jogo Não tava dando muito certo Na faca não, mano Na faca não, mano Olha o Champsion aqui É, não, não é o Champsion, não Pegamos mais um aqui Já passamos um do Champsion Estamos com 22 de frag Cadê os caras, mano? Os caras parece que eu vou entrar na sala, não, mano A sala parece que vai dar uma miadinha Pegamos mais outra aqui Vamos lá A gente é sem mira mesmo, mano Nossa, tem muito tempo, cara 21 minutos restante E eu tenho que fazer 40 kills pra terminar Vamos lá Foco na missão A galerinha não tá entrando na sala Mas a gente vai com a sala assim mesmo, clã Vai ser com a sala miadinha mesmo Só com a gente jogando aqui de bois Só a galerinha do WhatsApp Fica calma aí Caraca, mano Meu Deus do céu, mano Que doença é você, Josh? Eu sei, cara Eu sou uma doença mesmo, clã Tem alguém me atirando dali Mas esse cara que é mais doença que eu Que ele tá me atirando parado Ah, não, cara Ah, não, cara Vamos lá Vamos lá, time Entra mais alguém na sala Entrou mais um na sala, hein Entrou o patrão na sala Tem alguém me atirando Achei, miserável Achei, miserável Meu Deus, cara Tem mais outra aqui Meu Deus É a mão dos caras agora Vou pegar primeiro esse aqui Meu Deus, mano Ah, não, cara Ah, é brincadeira, mano É brincadeira, meu Como que eu erro todas essas balas, mano? Porque você é ruim de hoje Eu sei, mano Mas a vida é assim mesmo, mano Vamos lá, time Vamos que vamos 24,15, mano Caralho Morri Morri pra caralho Mesmo, clã Vamos lá Nossa, o Champson Tá com 26 de frag já A gente tem que passar o Champson, hein Cadê ele? Cadê o cara? Vamos varar aqui Não tá por aqui Ah, miserável Miserável é esse Champson Cara, ele tá me deixando com raiva, hein Ele tá me deixando bolado o Champson Vamos pegar essa snape aqui no chão Aqui, ó Vamos pegar essa snapezinha do cara aqui Que ele jogou aqui no chão Tem um cara me atirando pra caralho ali, ó Pegamos um aqui já Vou apelar mesmo com essa snape Pegamos outro aqui já Já vem mais um ali, ó Pegamos ele de novo Matamos o cara com a própria arma dele Mano, o bagulho é sinistro Ó, tem mais um ali já É esse mesmo cara aqui, ó Ah, tequei o arombado Agora ele me matou, mano Vamos lá, clã Vamos lá Cadê o Champson, mano? É o foco matar o Champson Ah, não, mano Cadê o cara, velho? Tá ali, mano Ah, os caras só me pegam de costas, mano É complicado, né, mano Não adivinhar onde é que os caras estão, mano Vamos lá Cadê, 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 cadê? Fatio passou Ó, o Champson matou 10 kills seguido, hein A gente tem que matar esse Champson, hein Acho que tá aqui ele, hein Tá aqui ele, o Champson, hein Vem, vale ser, Champson Você foi pausado, Champson Tá matando demais Ah, não, cara Vamos lá, clã Vamos lá, time Vamos lá, time O Champson tá com 33 A gente tá com 28 Dá pra gente conseguir, hein Dá pra gente conseguir passar o Champson, hein, mano Preciso jogar focado agora, hein Jogar focado, hein Cadê os caras, mano Achei o Champson Tequei Ai Tequei, mano Esse daqui foi tecado Matei na faca Foi tecado Por que você matou o cara na faca? Não foi matar na faca, mano Você faleceu na faca Ah, não, mano Tomely Por que você faz isso comigo, Tomely Tô quase passando no Champson, Tomely Eu tenho um cara aqui O Champson matou o cara na faca O Champson tá matando na faca, né O Champson é cuzão, mano Matando o cara na faca, né Cadê, peraí Vamos passar por aqui Não tem ninguém aqui Calmou Vamos correr por aqui Tem um cara aqui, hein O cara tá parado aqui na base A mãe dele deve ter dado um estapa Na cabeça dele Tá o Champson ali Não, o Champson não é O Tomely Vamos lá O cara parado aqui de novo A mãe dele tá dando um estapa Nele ali Menino Estudaram, mano Vamos lá Tem mais um aqui E é o Champson que tá aqui, ó O Champson faleceu Quem matou o Champson Ah, mano Não, mano Ah, o Champson vai ganhar, velho Ah, faltou um kill pro Champson, mano Eu tenho que imitar, então Mas acho que não dá não, hein Vai dar não, mano Que não vai dar o quê? Sai de casa comi pra caralho E o Champson ganhou a partida, cara O Champson tá mais monstro que eu E eu ainda tô aprendendo aqui no modo Snipe Eu sou o iniciante aqui no modo Snipe No Blood Strike Então é isso, galera Eu tô curtindo o vídeo O canal é um vídeozinho mais ou menos do Blood Strike Espero que você goste Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Ajuda pra caramba aquele seu like É nóis Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau